O ministro Matraca, mais uma vez, abre o jogo e entrega como o sistema está agindo em prol da suposta democracia petista. E Cantanhede defende uma camisa sem perceber o quão ridículo e antidemocrático é seu texto. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O ministro Barroso já havia afirmado que a esquerda, e ele se inclui no discurso, havia vencido o bolsonarismo. Em outro momento, ele soltou uma resposta que poderia ser atribuída a um torcedor no estádio. Perdeu o mané. A fala virou bordão na esquerda, que sentiu orgulho em ter um ministro partidário. E na disputa política, muitas vezes o perdeu o mané, veio depois do termo inelegível. Essas falas, após uma das eleições que contou com uma das maiores intervenções diretas do TSE, geraram desconfiança. Porém, esse inelegível teve muitos votos e foi o grande ganhador das eleições municipais. E o PT, como era esperado, levou uma surra e muitos questionaram onde estão os eleitores do partido. Nesse contexto, a ministra Carmen Lúcia se preocupou uma única vez com a possibilidade de que as supostas forças do bem estivessem extrapolando seus limites. Em 2022, falava-se em exceções e por tempo limite, como se a atuação inconstitucional fosse um pacote em promoção. Ninguém parecia interessado em adquirir o plano dos supremos. E talvez por isso, o pacote tenha sido alterado para vitalício. E a interpretação criativa virou note como foi mostrado na vasatoga. E tem ministro que se orgulha disso em eventos fechados para bajuladores. Barroso, no último evento, comparou a atuação do STF ao evento de casamento de sua filha. Eu gosto sempre de contar um episódio. A minha filha se casou no ano passado, 2 de setembro do ano passado. A presidente do Supremo era a ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber é uma pessoa muito reservada, mas gentilmente veio ao casamento. Quando ela estava saindo, eu fui até ela e perguntei, Rosa, foi tudo bem? Foi bem tratada? Eu disse, foi tudo ótimo. Só não consegui comer um docinho. Eu disse, o que aconteceu? Eu disse, um atendente me disse que ainda não estava na hora. Peguei a ministra Rosa pelo braço, levei até a mesa de doces. Irei para a atendente e disse, essa aqui é a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela gostaria de um docinho. E a moça disse, ainda não está na hora. E eu polidamente disse, eu sou o pai da noiva. Ela respondeu, não muda nada. Essa moça recebeu essa instrução, estava interpretando. Ela provavelmente nunca leu o Kelsen, mas era uma positivista normativista que achava que a norma nunca pode ser flexibilizada. Eu me lembrei de uma passagem que li na faculdade do Del Vecchio que dizia, é a violação que dá vida à norma. Meti a mão e catei os docinhos. Mas é só para dizer que, muitas vezes, a interpretação, essa senhora não estava errada. Ela recebeu uma orientação. Portanto, interpretar é sempre estar sujeito a algum grau de divergência. O jurista Fabrício Rebello voltou a reforçar que são sinais antidemocráticos. Não há espaço para se interpretar de modo flexível a lei expressa. As técnicas de interpretação jurídicas são sucessivas e, quando a norma é expressa, deve apenas ser aplicada. Admitir ou afastar a literalidade da lei para flexibilizar sua aplicação não é interpretação, mas por ativismo, que acaba por usurpar flagrantemente as funções lesativas do poder, que, para tanto, é eleito. É assustador se admitir fazer isso com naturalidade, ou mais que isso, com incontido orgulho do poder auto-atribuído, de simplesmente ditar as leis, independentemente do que contenham seus textos. Não há nem sequer requício de democracia quando algo assim acontece. E como podemos identificar uma ditadura? Simples. Quando o mandato tem cara de regime. E este regime é estabelecido pelo medo e não pelo convencimento. Muitas instituições foram apalhadas pelo PT. No entanto, algumas ainda poderiam se manifestar, mas permanece em silêncio. E por medo. Por medo de uma corte antidemocrática que faz suas próprias interpretações. Esse medo também afeta parte da população, que já sentiu a repressão, tanto de forma direta quanto indireta. Muitos se perguntam como o nazismo chegou àquele ponto. Na verdade, existe um ponto sem retorno. E neste ponto, o condicionamento, pelo medo, gera paralisação social. As instituições brasileiras foram colocadas à prova quando o STF mobilizou Lula para disputar uma eleição. Ninguém fez nada. Agora, vivemos em um país em sua total desmoralização. Muitos conservadores, como este humilde jornalista, lançaram alertas, mas de nada adiantou. Agora, a ditadura foi normalizada no país. Quanto à ameaça explícita de monitoramento dos deputados envolvidos na discussão sobre limites ao STF, Marciglia afirmou. Barroso, que já havia dito que insegurança jurídica é uma lenda, agora em Roma, diz que ativismo é mito e prega civilidade entre os poderes. Um dia após o Globo contar que ministros monitoram parlamentares favoráveis às PECs. Talvez, aos ouvidos romanos, algo faça sentido. No passado, fizeram muito barulho sobre uma suposta ABIN paralela, que, na verdade, limitou-se a poucas entradas de geolocalização. Agora o STF realiza algo pior, como apontou o Globo. Na matéria, afirma que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão acompanhando com lupa as movimentações de deputados federais em torno do chamado pacote anti-STF. E que os parlamentares que têm sido o foco especial das atenções são aqueles com processos em andamento na própria corte. Lembrando que esses processos referem-se à pura panfletagem dentro das novas interpretações do STF sobre fake news e atos antidemocráticos. O consenso no meio midiático sobre o que é ou não constitucional se perdeu totalmente. E com isso, chegamos ao ponto de jornalistas divulgarem verdadeiros absurdos, como foi o caso de Eliane Cantagnetti. No Estadão, ela publicou Bom, ministro do STF não tem voto e, por isso, seria estranho alguém achar normal que uma corte possa sinalizar um suposto equilíbrio político. Na matéria, muitas coisas erradas. Ela não enxerga que o STF extrapolou seus limites e competências e avalia como seta a instrumentalização da corte por um partido pequeno. O texto também trata da situação com normalidade ao mencionar o termo guerra, afirmando que a direita tem força democrática, ou seja, força nas urnas e no Congresso. No entanto, destaca que o Supremo possui um arsenal e sabe como utilizá-lo. Basicamente, Cantagnetti está torcendo por uma força antidemocrática agir contra uma força democrática. E aí, resta alguma dúvida de que lado o povo deve estar? Hum, eu acredito que não. Bom, se você apoia o Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar a luta em prol da verdade. Clique no sininho para você receber as notificações.